As coisas vêm acontecendo aqui em Anapurus, cada vez se modificando para melhor e dessa vez teve um grande enfeite aqui para a época agora das festas juninas associada à Copa do Mundo e Anapurus foi destaque aqui nessa região toda como um enfeite mais bem decorado e muita coisa aconteceu por aqui na cidade de Anapurus são decorações típicas, estilo Copa, estilo Rússia vou mostrar para vocês como é que ficou por aqui, bela bandeira do Brasil mesmo com as decepções da própria seleção mas a decoração foi muito bem feita, foi arrojado mesmo belas decorações, cidade de Anapurus se destacando cada vez mais coisas boas acontecendo na cidade aqui ó, decorações, os castelos do estilo Rússia estou na parte interna aqui você também consegue visualizar a parte externa que eu vou mostrar também tem um portal de entrada aqui, ali ó muito bem feito, muito bem decorado Anapurus aqui na região do Baixo Parnaíba uma das cidades aqui maranhense foi destaque por aqui também e essas imagens para cada um ver onde você estiver e ajudar a gente a compartilhar essa pequena cidade, mas de grandes acontecimentos administração local modificando e alternando cada vez mais um ponto de vista diferente para quem vem de fora e o próprio morador que já reside na cidade de Anapurus olha aqui, Anapurus que eu amo foi modificada essa praça muita coisa mudou existe parquinho para criançada uma área que tem a igreja católica aqui no fundo também foi feita algumas modificações algumas alterações e o próprio nome da cidade sendo destaque aqui agora pessoa passa aqui na BR já se depara com um nome bem grande Anapurus que eu amo sendo destacada para muitas pessoas que passam por aqui nessa BR essa BR que dá acesso ao delta do Parnaíba acesso ali a Parnaíba mesmo tutóia, barreirinhas também vai por aqui pedacinho da Rússia acontecendo aqui na cidade de Anapurus um portal das festas juninas que foi feito específico aqui na cidade de Anapurus referente à Copa 2018 tema Rússia e aí o portal com todas as seleções, bandeiras muito bem arquitetado e esse portal aqui que fica aqui na frente pedacinho da Rússia aqui na cidade de Anapurus você vendo aqui esses portais muita coisa foi bem decorada para essa Copa do Mundo 2018 e o tema foi a Rússia os portais estão aqui pegando essas imagens aqui durante o dia também uma fogueira aqui também eu vou mostrar para você também aqui o tema desses castelos referente à Rússia que era o portal de ontem onde entrava as quadrilhas aqui nos festivais que estavam acontecendo consegue ver aqui no fundo aqui a bela estrutura também que aconteceu por aqui em Anapurus e aí e aí Obrigado.